As pessoas, em sua maioria, estão apenas superficialmente conscientes do mundo que a cerca. Sobretudo quando estão familiarizadas com o ambiente em que se encontram. A voz na cabeça absorve a maior parte de sua atenção. Há quem se sinta mais vivo quando viaja e conhece lugares desconhecidos ou outros países, porque nessas ocasiões a percepção sensorial ocupa mais a sua consciência do que o pensamento. Esses indivíduos se tornam mais presentes. Outros permanecem sob o total domínio da voz da cabeça até mesmo nessas situações. Suas percepções e sensações são distorcidas por julgamentos instantâneos. Na verdade, eles não chegaram a ir a lugar nenhum. Apenas seu corpo está viajando, enquanto eles permanecem onde sempre estiveram, na própria cabeça. Essa é a realidade da maior parte das pessoas. Tão logo alguma coisa é percebida, ela é nomeada, interpretada, comparada com outra coisa qualquer. Apreciada, detestada, ou chamada de boa ou má pelo eu fantasma, o ego. É por meio desse nomear constante que o ego permanece em atividade como a mente não observada. Ninguém desperta espiritualmente enquanto não interrompe o processo compulsivo e inconsciente de nomear. Ou pelo menos, até que tome consciência dele e assim seja capaz de observá-lo enquanto ocorre. Sempre que ele para, e até mesmo quando nos tornamos conscientes dele, há lugar para o espaço interior. E então deixamos de ser possuídos pela mente. Agora, escolha um objeto próximo a você. Uma caneta, uma cadeira, uma xícara, uma planta e examine-o visualmente. Ou seja, olhe para ele com grande interesse, quase com curiosidade, sem fazer esforço. Relaxado, mas alerta. Dedique total atenção ao objeto. A cada detalhe dele. Se surgirem pensamentos, não se envolva com eles. Não é neles que você está interessado, e sim no ato da percepção em si. Você consegue tirar o pensamento da percepção? É capaz de observar sem que a voz na sua cabeça faça comentários, tire conclusões, compare ou tente descobrir alguma coisa? Observe, sem nomear. Depois de uns dois minutos, deixe seu olhar vagar pelo ambiente. Com sua atenção alerta, iluminando cada coisa sobre a qual ela pousar. Depois, ouça os sons que possam estar presentes. Faça isso da mesma maneira como olhou para as coisas ao seu redor. Talvez alguns sons sejam naturais. Água, vento, pássaros. Enquanto outros sejam artificiais. Alguns podem ser agradáveis, outros desagradáveis. No entanto, não faça diferenças entre bons e maus. Deixe o som ser como ele é. Não o interprete. Nesse caso também, o segredo é a atenção relaxada, porém alerta. No momento em que olhar e escutar desta maneira, você poderá se tornar consciente de um sentimento sutil de calma, que a princípio talvez seja difícil de perceber. Algumas pessoas o sentem como um silêncio em segundo plano. Outras preferem chamá-lo de paz. Quando a consciência não está mais absorvida pelo pensamento, uma parte dela permanece no seu estado natural, não condicionada, sem forma. Esse é o espaço interior. Esteja ciente da sua respiração. Repare como isto tira a atenção do seu pensamento e crie espaço. Tenha certeza que o seu corpo está relaxado. Respire profundamente algumas vezes. Então, torne-se ciente do campo interno do seu corpo. Não pense sobre ele. Sinta-o. Quando você puder sentir o corpo interior como um único campo de energia, abandone, se possível, qualquer imagem visual e concentre-se exclusivamente nas sensações. Se você puder, também abandone a imagem mental que você possa ter do corpo físico. Então, tudo o que resta é uma sensação hominicompreensiva, extremamente abrangente, sem delineação limitante, de presença ou de ser. E o corpo interno é sentido como algo sem um limite. Então, leve a sua atenção mais profundamente para essa sensação. Se torne um com ela. Funda-se com o campo de energia, de forma que não há mais uma percepção de dualidade entre o observador e o observado, de você e o seu corpo. A distinção entre o que há dentro e fora também se dissolve. Então, não há mais corpo interno. Ao ir profundamente no corpo, você transcendeu o corpo. Fique nesse reino de puro ser por quanto tempo lhe for confortável. Então, se torne ciente novamente do corpo físico. Da sua respiração e das suas sensações físicas. Olhe à sua volta de forma meditativa por alguns minutos. Que é olhar atentamente, sem rotular mentalmente. E continue a sentir o corpo interior enquanto você faz isso. Ter acesso ao reino sem forma é verdadeiramente libertador. Ele te livra das amarras da forma e da identificação com a forma. É a vida no seu estado indiferenciado antes da fragmentação em multiplicidade. Nós podemos chamá-lo de não-manifesto. A fonte invisível de todas as coisas, o ser dentro de todos os seres. É um reino de profunda quietude e paz, mas também de alegria e intensa vitalidade. Toda vez que você está presente, você se torna, de certa forma, transparente para a luz de pura consciência que emana da fonte. Você percebe que essa luz não é separada de quem você é, mas sim a sua verdadeira essência. Você é o céu. As nuvens são o que acontece. O que vem e vai. Quando a mente perde densidade, você torna-se translúcido como a flor. O espírito, o que não tem forma, penetra este mundo brilhando através de si. A eternidade é a sua origem, a sua casa, o seu destino. A eternidade é a realidade viva de quem somos. A eternidade é a realidade viva de quem somos.